E o vídeo de hoje eu vou falar o seguinte Não é pra desrespeitar ninguém Não é pra ofender ninguém Então se você é muito religioso Nem assista esse vídeo Porque você não vai ter capacidade de entender Ah, parece que eu tô ofendendo sem querer Desculpe aí, parece Mas não é Mas enfim, qual que é a parada? Vamos começar com Adão e Eva Adão e Eva tinham umbigo? Claro que Adão e Eva tinham umbigo Mas se Adão e Eva tinham umbigo Então quer dizer que eles nasceram E não foram criados Porque o umbigo é a cicatriz do nascimento Não, mas acontece que Adão e Eva foram criados por Deus Ah, então Deus pariu Adão e Eva? Não Lá não é de ser pra sempre Sem falta de fé, sem desrespeito com Deus Sem falta do demônio Onde que Deus não pariu Adão e Eva? Deus não tem perfeita Como que Deus vai parir as pessoas? Deus criou apenas Adão e Eva Ué, mas se Deus criou Adão e Eva Então eles não tinham umbigo Eles eram uma espécie de humano Diferente de nós Porque nós Todos os humanos que existem Inclusive Jesus Tinha umbigo Mas é Ah, por quê? Porque Adão e Eva Adão e Eva é metáfora Adão e Eva é uma história verdadeira Sincera É pra se levar no pé da letra Nem tudo é pra ser levado no pé da letra Ah, então Adão e Eva não é pra se levar no pé da letra Então o que seria o fruto proibido? Ah, o fruto proibido? O fruto proibido é a maconha Só que é uma metáfora Né? Porque Adão e Eva é uma metáfora Então eles falam que é maçã Porque a maconha, você sabe, né? A maconha você fuma E a maconha faz não ser esplendido A sua consciência É uma planta É uma coisa que Deus fez É Deus que criou a... Não quer dizer que Deus é um nóia Porque se Deus criou a maconha Tem que dizer que Deus é um nóia Não, claro que não Claro que Deus não é um nóia Olha que viagem que é essa Como que Deus vai ser nóia Isso é um desrespeito Isso é uma afronta Porque todas as plantas que existem Foi Deus que criou Então se Deus criou todas as plantas De todas as naturezas E uma vez que a maconha é uma planta Que nasceu antes do ser humano Que já estava no planeta antes do ser humano Quer dizer então Que foi uma criação de Deus Pra algum motivo? Pra ser um fruto proibido Pra testar se o humano Vai desrespeitar ele ou não Pra testar se o humano Vai cair na tentação ou não Por isso que existe a vida Pra ver se o humano cai na tentação ou não Pra ver se o humano Segue a Deus ou não Os ensinamentos de Deus De Jesus e tudo mais Ah, então quer dizer Que eu sei que tem Onisciência, onipresença, onipotência Com todos esses três poderes Que é o poder superior Poder absoluto Ele não consegue prever Ele não consegue ver Na mente dele Com todos esses poderes O que a pessoa vai pensar O que a pessoa vai falar O que a pessoa vai fazer Durante a vida dela Ela tem que esperar A pessoa fazer Porque ele deu o livre-arbítrio Aí espera a pessoa fazer O que ele já sabe O que a pessoa vai fazer Pra depois julgar a pessoa Pelo que a pessoa fez Que ele já sabia O que a pessoa ia fazer Pra condenar a pessoa Eternamente pro inferno Nunca ser perdoada A não ser que ela se arrependa Antes de morrer Porque se ela se arrepender Antes de morrer Aí Deus perdoa ela Agora se ela morrer E se arrepender Aí Deus não vai perdoar ela não Vai ser eternamente Quando ela dá o inferno E se ela seguir Tudo que Deus mandou ela seguir Aí Deus vai fazer Tudo que Deus mandou ela fazer Aí quer dizer então Que ela vai pro céu É, é, é Mais ou menos isso Ah, então quer dizer Que Deus não tem Tanto poder assim Porque ele não consegue Prever o que a pessoa Vai pensar O que a pessoa vai fazer Porque Onisciência Onisciência seria isso Porque toda a consciência Que toda a ciência Além do tempo Onipresença É estar além do tempo Fora da dimensão do tempo Além do passado Presente E o futuro Além disso Ah, mas é Então Os argumentos são esses Ah, mas você é ateu Você não sabe nada de Deus Você é infantil Você é errado Você não pode falar Essas coisas absurdas Deus vai te castigar Você tem que se arrepender Pra salvar a sua alma Senão o diabo vai te levar Ah, mas peraí Então vamos falar do diabo Ah, o diabo Eu sei que foi Deus que criou o certo Deus criou o ser Pra ser o ser perfeito O diabo era o mais bonito Mais perfeito Mais poderoso Entre os anjos Tendo tanto poder A ponto de conseguir desafiar Deus Ter o poder ao nível De conseguir desafiar Deus E Deus não matou Deus não exterminou ele Deus apenas Condenou ele pro inferno Criou o inferno Pra ele Porque o inferno não existia O inferno passou a existir Depois que Deus criou o diabo Pra jogar o diabo lá no inferno Pro diabo viver no inferno E mesmo assim Ter poder pra sair do inferno E vem na terra Testar a gente Fala Deus Aí de novo O diabo precisa testar a gente Tentar a gente Pra gente ver se a gente Vai cair na tentação ou não Deus não ia saber disso Se ele tivesse a licença De presença de potência Ele não ia precisar de tudo isso E ele nunca perdoou o diabo E o diabo nunca se arrependeu Então não faz sentido Não tem lógico